Tá travada aqui, agora ele vai fazendo a questão da escora dela ali, vou mostrar pra vocês agora por baixo aqui onde é que é colocada as escoras, pronto, olha só, olha como é feita a questão do encaixe das alças por baixo, bom, agora é hora de colocar a próxima peça, que é essa menorzinha aqui, essa peça tem a medida de 1m por 75cm, porque se for uma de 2m não dá até lá, então tem que montar esse quebra-cabeça, aqui é uma montagem de quebra-cabeça, só que essa paginação é pensada pelo projetista e vem especificada aqui, eu vou fazer só a linha de montagem aqui nesse momento, beleza? Então, vou encaixar a peça aqui, ele já travou na escora por baixo, travou aqui, ele vai botar a escora da ponta ali, pra poder segurar ela no lugar logo, ó, já colocou lá também, agora ele vai levantar pra poder ir regulando mais ou menos na altura, porque a questão do nível da forma, a gente vai fazer depois, alinhar tudo certinho, a gente já vai deixar logo tudo montado, é o seguinte, aqui, nesse meio certinho, pra gente tapar esse espaço aqui e complementar com madeirite, a gente precisa dessa peça aqui, que ela acompanha o kit de montagem da forma, tá? Essa lateral aqui, ó, esse aqui foi uma marretada que eu dei no dedo. Ele tá rezinho, tá com raiva do dedo, piquei a marretada no dedo. Essa lateral aqui que tem o dente, fica pra cima, essa lateral aqui fica pra baixo. Vamos lá, ó, encaixa aqui, ó, tá vendo aqui essa alça aqui da forma? A gente vai e bota aqui nessa alça aqui, ó, de um lado e do outro aqui, ó. A forma tá meia virada aqui, eu vou encostar ela aqui pra ficar melhor. Feito isso, a gente vai chegar aqui com a nossa lateral aqui no acabamento, encostar de um lado e do outro. Pronto, travou aqui, ó. Beleza, coloco de um lado, agora vou do outro aqui, verificar se tá certinho aqui. E pra você encostar também. Aqui tá tudo certo. Vou pegar essa outra lateral aqui e colocar aqui também, ó. Pronto, travei aqui. Agora, a distância que eu vou medir, ó, é aqui. Daqui pra cá, pra eu poder fazer o corte da minha, do meu madeirite. A gente vai chegar aqui, ó. Claro que a gente encosta a forma, né, porque ela é até meio, um pouquinho empenadinha por causa das intempéries. Climáticas. Reutilização, né? Então eu vou apertar aqui, ó. E agora eu meço aqui, ó. 15 centímetros e meio. 15 e meio, tá vendo? Quase 16. 15 e meio. Aqui na ponta. Vou medir pra cá pra ver se tá no esquadro certinho também. E aqui, tá dando 16 centímetros e meio. Lá 15 e meio e cai 16 e meio. Aí eu vou vir aqui e marcar e cortar. Tá, acompanha junto comigo. Aqui eu venho e marco a face de lá. 16 e meio. Então aqui, 16 e meio. Faço um risco aqui. E aí lá, vou marcar 15 e meio. Vai pra frente. Agora é só botar o sarrafo aí, marcar e cortar. Tá certo, é assim mesmo. A gente vai agora, ó. A gente vai botar aqui. A gente vai apoiar certinho essa outra aqui, né? E... Uma batidinha aqui pra ela encaixar aqui. Encaixou aqui, ó. Tá vendo aqui? A forma de baixo aqui. Vai pedir pra dar uma alinhada. Deixa eu ver quem sobe ou quem desce. Essa aqui desce. Essa forma aqui, ó. Baixa ela pra mim aqui, vai. Agora baixa um pouquinho essa outra aqui. A daqui agora. É, essa. Vá. Baixa. Para aí. Agora a do canto. Baixa um pouquinho a do canto. Essa aqui? É, essa aqui. A do lado de cá, viu? A do lado de cá. Aí, tá bom? Essa daqui do meio, baixa mais um pouquinho. Pronto, ó. Beleza, valeu. Ó, o que tava desregulado, tava bem inclinado assim, a gente baixou aqui. E aí já alinhou a forma. Feito isso, a gente vai botar agora aqui, né? Aquele preguinho pra nossa madeira não correr pra canto nenhum. Tá vendo que aqui trava tudo aqui, não é que faz isso aqui? Vou botar um prego aqui. Se você precisar acertar na madeira. Você vai dar uma... Você vai dar uma... Não, não. Olha só, a etapa de fechamento das nossas plataformas é essa aqui, ó. Então, todos os buracos que ficaram aqui, a gente vai repetir esse mesmo processo. Cortar a madeira, serrar o tamanho certinho que precisa, colocar, encaixar ela e ela vai travar uma forma e outra aqui, né?